Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Num ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem fios Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Num ponto final às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem fios Melhor terminar cada um por si Um ponto final às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem fios Café e amor são duas coisas que não tem mais arrepio O que é isso?